Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos tentar responder uma pergunta muito específica. Se as plantas são seres autotróficos, por que a gente coloca essa carose no meio de cultura? Vamos lá para dentro para a gente poder compreender isso com mais profundidade. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o meio de cultura, nós já sabemos o que é o meio de cultura e a composição que o meio de cultura para plantas crescendo em condições in vitro precisa. Ou seja, ela precisa de água, ela precisa de parte inorgânica, a parte orgânica e agente gelificante se for um meio sólido. Nessa videoaula de hoje nós vamos continuar estudando a parte orgânica do meio de cultura. E o que é que está na parte orgânica do meio de cultura? Nós já vimos que ela pode ter vitaminas, hormônios vegetais, sacarose, milinositol e vários outros compostos, outros reagentes. Nessa aula de hoje nós vamos focar na sacarose. E a grande pergunta é, por que eu tenho que colocar sacarose no meio de cultura se a planta é um ser autotrófico? Vamos falar um pouco sobre a sacarose. A sacarose é um dissacaríde formado pela união de glicose mais frutose. E nós podemos comprar sacarose no mercado, comprar sacarose PA, como está mostrado aqui nessas figuras aqui em cima. Você compra isso no mercado, compra isso em uma casa que vende reagentes para a química. Só que são reagentes caros e a gente gasta uma grande quantidade de sacarose quando a gente trabalha com cultura de tecidos de plantas. Então o que é feito do ponto de vista prático? O que nós fazemos é trabalhar com açúcar cristal. Açúcar cristal tem certo grau de contaminação? Tem. Ele é tão puro quanto a sacarose produzida para análises químicas? Não. Mas a gente assume esse erro e padroniza esse erro para todo o nosso experimento. Nós não trabalhamos com açúcar refinado. Trabalhamos com açúcar cristal. Isso é utilizado em diversos laboratórios ao redor do mundo inteiro. Porque o custo da sacarose e a quantidade que é utilizada de sacarose para trabalhar com cultura de tecidos é uma quantidade elevada. Então se faz uma substituição da sacarose PA por se trabalhar com açúcar cristal. É a melhor solução? Certamente que não. Mas depende do tamanho do seu bolso. No nosso laboratório nós trabalhamos com açúcar cristal. A grande pergunta é, por que a gente não pode trabalhar com glicose e frutose e sim com disacarídeo? Se a sacarose vai ser respirada, vai quebrar em glicose e frutose. Por que a gente não trabalha com glicose e frutose e vai trabalhar com sacarose, que é um disacarídeo? E uma outra pergunta que a gente precisa responder é, por que colocar carboidrato no meio de cultura se as plantas são autotróficas e elas estão crescendo em presença de luz? E essas duas questões nós vamos tentar entender aqui e agora. A primeira pergunta foi, por que não usar glicose ou frutose e sim sacarose? Isso acontece pela seguinte razão. É que a glicose e a frutose são açúcares redutores. Se eles são açúcares redutores, eles são capazes de doar elétrons numa reação bioquímica. E essa capacidade de doar elétrons numa reação bioquímica faz com que ele se torne bastante reativo. E ele pode interagir, reagir com outros compostos no meio de cultura através de uma reação de oxirredução. E isso pode comprometer, diminuindo a disponibilidade daqueles compostos no meio de cultura. Por isso que normalmente não se trabalha com glicose ou frutose como monossacarídeos adicionados no meio de cultura. Pode-se fazer isso e eventualmente você vai encontrar algum trabalho que utiliza. Mas na grande e maior parte dos trabalhos, vocês vão trabalhar mais é com o disacarídeo mesmo, com a sacarose. Além disso, é a forma como os carboidratos são transportados na planta. A planta transporta carboidratos, principalmente através do floema. E ele é transportado na forma de sacarose. Não é transportado na forma de glicose ou frutose. Justamente porque? Pelos mesmos motivos que nós mencionamos aqui. Porque a glicose e a frutose são açúcares redutores. E eles interagem com o composto do floema. E de certa forma, dificultam o transporte das substâncias. Diminuem a sua disponibilidade. E por isso, nas plantas, a sacarose é a principal forma de carboidrato transportado. Porque ele é um disacarídeo e ele não é um agente redutor. E portanto, ele não reage com nenhuma outra molécula. É por isso que utiliza sacarose no meio de cultura. E não glicose e frutose, que são seus monossacarídeos. E a próxima pergunta é por que eu tenho que colocar carboidrato no meio de cultura? Se as plantas são seres autotróficos e estão crescendo em presença de luz. Essa é uma excelente pergunta. E para a gente poder responder essa pergunta, nós precisamos aprofundar e relembrar alguns conceitos de fisiologia vegetal. E por que então se coloca carboidratos? Aqui está a explicação e que nós vamos destrinchar essa explicação. É porque na sala de crescimento, ou seja, aonde as plantas estão crescendo, que é uma sala que tem controle de temperatura e de luz, nós temos luz lá dentro. No entanto, as plantas estão localizadas em uma condição abaixo do seu ponto de compensação luminoso. Ou seja, nessas condições, a fotossíntese líquida dela é menor do que zero. Ela libera mais CO2 do que fixa CO2. Vamos entender isso com mais profundidade. O primeiro ponto que precisamos chamar a atenção é o que nós chamamos de radiação fotossinteticamente ativa. O que é radiação fotossinteticamente ativa? É a radiação que efetivamente é utilizada para o processo da fotossíntese. E na fotossíntese, a radiação que é utilizada fica entre 400 e 700 nanômetros. Ou seja, é o espectro do visível. Então, a luz no espectro do visível é a luz que é utilizada para a fotossíntese. Não é a luz abaixo dos 400 e nem a luz acima dos 700. Essas luzes abaixo dos 400, ultravioleta em diante, ou acima dos 700, que é o infravermelho em diante, não é utilizada pelo processo da fotossíntese. Para a fotossíntese, os comprimentos de onda que participam são aqueles que estão compreendidos entre 400 e 700 nanômetros. Não vamos aprofundar mais do que isso. Tem mais níveis de profundidade além desse, mas vamos nos restringir a isso, que a radiação fotossinteticamente ativa é aquela compreendida entre 400 e 700 nanômetros, faixa do visível. E quando nós analisamos a fotossíntese, nós podemos ver através desse gráfico que no eixo X eu tenho a luz absorvida e aqui está a unidade, micromol por metro quadrado por segundo. É a unidade de medição da radiação fotossinteticamente ativa. E no eixo Y eu tenho a assimilação de CO2. O que significa a assimilação de CO2? Significa fotossíntese. É isso que significa a assimilação de CO2. E nós podemos ver através desse gráfico, que é um gráfico mediano, que busca representar aqui o que nós vamos encontrar na natureza, nós podemos ver que abaixo de zero nós temos uma fotossíntese negativa. O que significa uma fotossíntese líquida negativa? Significa que o tanto de carbono que está sendo captado é menor do que a quantidade de CO2 que está sendo liberado. Por outro lado, nós temos acima de zero, é quando nós temos a fotossíntese líquida positiva, ou seja, a quantidade de CO2 captado é maior do que a quantidade de CO2 liberado. O que é esse CO2 liberado? É liberado pela respiração e é liberado pela fotorrespiração. Então nós temos esses dois componentes que liberam o CO2 dentro das células. Por outro lado, na fotossíntese líquida, nós temos a fotossíntese bruta, que é aquela que efetivamente vai pegar o CO2 atmosférico e incorporar a esqueleto de carbono na forma de carboidrato. E temos um ponto em que a fotossíntese líquida vai ser zero. E o que é ponto de compensação luminoso, então? Ponto de compensação luminoso é a radiação na qual a fotossíntese líquida é zero. E qual que é esse ponto nesse gráfico? Este ponto é o ponto de compensação luminoso, que vai ter um reflexo aqui na quantidade de luz que vai ser responsável por aquela fotossíntese líquida igual a zero. Nenhuma planta sobrevive no seu ponto de compensação luminoso ou abaixo dele. A planta, para sobreviver, precisa estar acima do seu ponto de compensação luminoso. Ela só vai crescer e desenvolver se ela estiver acima deste ponto de compensação luminoso. Ou seja, se ela tiver luz acima deste limite mínimo. Isso significa ponto de compensação luminoso. Ou seja, ponto de compensação luminoso é quando a fotossíntese líquida é igual a zero. Em outras palavras, que a quantidade de CO2 liberado pela respiração mais fotorespiração é igual à quantidade de CO2 fixado. E aqui está mostrando o ponto de compensação luminoso. E aqui está mostrando a radiação equivalente a este ponto de compensação luminoso. E o que acontece com as plantas crescendo em uma sala de crescimento? As plantas que estão crescendo em uma sala de crescimento, elas normalmente estão abaixo do seu ponto de compensação luminoso. Ou seja, elas estão liberando mais CO2 do que fixando. E numa condição dessa, ela não tem condições de crescer. Ela não tem um superávit de carbono na forma de carboidrato para permitir o crescimento e o desenvolvimento daquela planta. Então, neste caso, se ela não é capaz de produzir aquilo que ela precisa e nós estamos trabalhando em condições totalmente controladas, o que a gente faz na cultura do tecido de plantas? A gente adiciona aquilo que ela produziria. A gente adiciona sacarose. Ou seja, numa condição in vitro, a gente coloca sacarose no meio de cultura porque as plantas, naquela condição in vitro, sobre aquela luminosidade, elas são totalmente heterotróficas. Elas não são capazes de sintetizar para permitir a sobrevivência do próprio órgão que faz fotossíntese. Então, por isso, nós adicionamos sacarose no meio de cultura. Por quê? Porque as plantas estão abaixo do seu ponto de compensação luminoso. E quanto de sacarose é adicionado ao meio de cultura para as plantas in vitro? Quanto eu tenho que colocar de sacarose para ela? Esse valor é muito variável, mas, em média, a concentração mais utilizada para a cultura de tecidos é de 3%. Massa subvolume. Existem variações em relação a essa quantidade? Existem. Você pode utilizar menos e tem determinados tratamentos que você tem que utilizar mais, como, por exemplo, na cultura de embriões. Normalmente, trabalha com concentrações mais elevadas. Existem explicações para isso. Mas, na média, e na grande maior parte dos artigos publicados que utilizam a cultura de tecidos de plantas, se utiliza sacarose a 3% no meio de cultura. Agora, você já sabe por que se adiciona sacarose no meio de cultura. É porque as plantas que estão crescendo naquelas condições não são capazes de produzir a quantidade de carboidratos que elas precisam para o seu crescimento e desenvolvimento. Por isso, se adiciona sacarose. Nunca se esqueçam disso. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta videoaula. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.